A gente continua falando de cuidado. O Ministério da Saúde está disponibilizando absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social em farmácias populares. O público-alvo do programa abrange 24 milhões de pessoas entre 10 e 49 anos de idade em todas as regiões do país. A Cris Castro, que é integrante da União Brasileira de Mulheres, falou da importância do programa e como as mulheres garantem o acesso ao absorvente. Quem tem direito ao absorvente gratuito? Bem, todas as pessoas que têm útero, isso é uma conquista, uma luta que nós tínhamos, todas as pessoas em situação de vulnerabilidade. O que significa isso? Pessoas em que a renda familiar mensal por pessoa é de R$ 218,00 ou, se estudante das escolas públicas matriculadas, uma renda mensal por pessoa de meio salário mínimo. Por que promover um programa sobre dignidade menstrual, Cris? Qual que é a importância disso? Eu acho que todas as mulheres que me escutam, todas as pessoas que têm útero, todas as pessoas que menstruam, elas sabem o motivo. Há um constrangimento imenso quando você, por qualquer situação, você fica menstruada e você está na rua ou você não tem um absorvente naquele momento. Agora, imagina para quem acontece isso todos os meses, onde a menstruação se torna um grande problema, um grande constrangimento. Então, é uma política que integra, é uma política que assegura à mulher essa dignidade, que assegura à pessoa que menstrua essa dignidade, essa necessidade que, infelizmente, o governo anterior havia vetado, mas que agora vai ser implementada e atingirá 24 milhões de pessoas. e atingirá 24 milhões de pessoas.